Olá pessoal, nós somos o projeto Arte Deficiência, Desnaturalizando Exclusões. E junto com o Propai e com a Comissão de Vestibular Unificado, estamos aqui para falar sobre o atendimento específico do Paz e Vestibular da Universidade Estadual de Maringá. O atendimento específico é um atendimento diferenciado, que responde a solicitações de pessoas com deficiência ou necessidades específicas. Ele tem como objetivo tornar o processo mais acessível, conforme estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas o que isso significa? Significa que se você é uma pessoa com deficiência e tem a necessidade de um atendimento especializado, você pode e deve requerir à Universidade aquilo que irá te auxiliar na realização dessa prova. E quem tem direito a esse atendimento? Pessoas com deficiência que possuem um laudo assinado por um médico. Eu vou citar agora alguns exemplos que já foram atendidos no nosso programa, como deficiência física, intelectual, visual parcial ou total, auditiva, diabetes, síndrome de Irlen, síndrome de Dow, desgrafia, pessoas que precisam amamentar ou tomam algum medicamento contínuo, entre outros, podem fazer parte do nosso atendimento. Por exemplo, se você possui alguma deficiência ou necessidade específica que dificulta a leitura na hora da sua prova, você pode solicitar, através da inscrição, pelo formulário de atendimento específico, um fiscal leidor ou a permissão para o uso de algum programa de leitura. E agora, vamos chegar no passo a passo em como solicitar o atendimento específico pelo site. É muito importante que essa solicitação seja feita, pois sem ela, você não terá acesso a esse direito. Agora, nós vamos mostrar como você pode realizar as inscrições para o PAS ou vestibular e solicitar o atendimento específico. Primeiro, você vai entrar no site da CVU e optar pela inscrição do PAS ou do vestibular. Você será direcionado para uma página de início das inscrições, contando várias orientações e instruções para a realização da inscrição. Lá, também você pode ter acesso ao informativo de como funciona o sistema de cotas para as pessoas com deficiência. Se for o seu caso, você pode optar por concorrer nesse sistema. No manual do candidato, que está disponível no site da CVU, você encontra mais informações sobre as cotas. Dando seguimento à inscrição, com a declaração de leitura do manual, você deve clicar em Iniciar a inscrição. Preencher as informações sobre cidade e estado e continuar. Nessa página, você preencherá suas informações pessoais. E, na próxima, pode optar se vai concorrer pelo sistema de cotas. Na UEM, temos diversos sistemas, incluindo as cotas para pessoas com deficiência. Analise com atenção o manual para mais informações. Na parte de baixo, você escolhe o curso, a língua estrangeira, responde-se a canhoto, a cidade mais próxima e, por fim, se necessita de um atendimento específico, que é esse que estamos explicando durante o vídeo. Se você precisa desse atendimento, selecione a opção Sim. Uma caixa de informação vai ser aberta, com explicações sobre o atendimento. Leia com atenção e prossiga. Você vai ser direcionado para uma página, onde vai poder declarar qual a sua deficiência ou necessidade específica. Lembre-se que você pode assinalar mais de uma deficiência ou necessidade. Para cada uma assinalada, uma outra caixa será aberta, onde você vai poder selecionar qual a sua necessidade específica. Por exemplo, no caso de deficiência visual, você pode assinalar que necessita da permissão para o uso de máquina de braille, tempo adicional para a realização da prova ou prova ampliada de tamanho 16 ou 24, entre outras opções. Enfim, você pode selecionar quais opções entende como necessária para você conseguir realizar a prova de forma acessível e adequada. Essas caixinhas variam de acordo com a deficiência ou necessidade assinalada, então fique atento. Além disso, tem um campo de observações abaixo, onde você pode escrever, caso entenda como necessário, com mais informações e detalhes sobre as opções assinaladas. A partir das opções e das observações, a comissão irá entender o caso e providenciar as educações necessárias. Depois de preencher com cuidado essa sessão, sua inscrição será concluída. Mas ainda, você precisa fazer outra coisa. O envio do laudo para análise, como nós comentamos no vídeo. Concluindo a inscrição, você irá para o menu de candidato, preenchendo as informações para entrar no sistema. Assim, você terá a opção de anexar documentos. Lá, você deve anexar os laudos e os documentos necessários que serão analisados pela comissão. Fazendo isso, sua inscrição será concluída e sua solicitação de atendimento específico será analisada. Nós agradecemos a sua atenção e esperamos que o vídeo tenha ajudado a entender como realizar a inscrição e solicitação do atendimento específico do PAS e do vestibular da UEM. Estamos disponíveis para mais informações. Acompanhe o nosso Instagram.